Beatriz Alves da Costa trafegava em uma motocicleta na comunidade Cidade Nova 2, no município de Timon. Quando avistou uma viatura do 11º Batalhão, que fazia patrulhamento de rotina. Ela saiu em alta velocidade, houve uma perseguição. E aí vamos saber da história com o comandante Orman Schneider. Com a abordagem, comandante, foi encontrada uma arma, uma pistola de fabricação caseira, uma moto roubada. Como é que foi essa ocorrência? Na verdade, ela trafegava, inclusive, na companhia de outra pessoa. E as nossas motos da Rocam visualizaram, né? Iniciaram, tentaram fazer de primeira mão ali uma abordagem, mas aí eles empreenderam fuga. As guarnições seguiram, fizeram a perseguição e acabaram aí parando a moto. Nessa perseguição, o comparsa dela, que não foi identificado, acabou aí conseguindo fuga pelo Matagal. Mas aí a Beatriz foi a presa e com ela ela se encontrava lá com duas bolsas. Dentro dessa bolsa havia uma arma de fabricação caseira e esse material foi levado para a central. Mas a arma com munição, né? É, a arma com munição. Nessa visualização da moto, constatou-se, através também da nossa central, que se tratava de uma moto roubada. Então, foi levada aí ela para a central de flagrante para as providências. É evidente que o competente inquérito pode chegar aí à identificação também do comparsa, que se encontrava com ela. Havia uma possibilidade e os policiais entenderam que eles poderiam estar se preparando para cometimento de assalto, uma vez também que eles estavam com duas bolsas. Essas bolsas possivelmente seriam para a guarda dos materiais furtados ou roubados. Mas, graças a Deus, mais uma vez aí, as nossas guarnições foram, agiu com habilidade, com perspicácia e acabou aí tirando mais essa dupla de circulação. Em outra ocorrência, uma outra guarnição acabou apreendendo um rifle, né? E apreendendo um homem, levando também, sendo levado para a central. É, foi o Rock Hudson, né? Essa ocorrência foi pela madrugada. Já pela madrugada, eles se encontravam num gol parado lá no bairro da cidade, no bairro Bela Vista. E, nessa abordagem, os policiais acabaram encontrando com ele um rifle, um rifle, inclusive com uma luneta e munições calibre 22. Ele também foi levado para a central, juntamente com o veículo e a arma para as providências, para que ele fosse autuado aí pelo poste ilegal de arma de fogo.